Olá, bem-vindo a mais uma videoaula no meu canal. Sou o Marcos Oliveira, professor de viola. Se você ainda não assistiu o canal, se inscreva, curte e compartilhe com seus amigos. E nessa videoaula, atendendo a pedidos de um inscrito no canal, vamos aprender a música de Cecília Viola, Tem Joelhos Pra Orar. Eu vou tocar passo a passo e a tablatura vai estar aqui embaixo. E no final eu vou tocar mais lento para que você toque junto comigo. E se você quiser fazer o download da tablatura, vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos à música. Para tocar a introdução, começaremos no primeiro e no segundo par. Eu vou tocar aqui a casa 4 e 5, mas vou arrastar da casa 2 e 3 para a 4 e 5. E vou tocar mais 4 vezes aqui. Depois na casa 2 e 4. Uma vez. 2 e 0. Passo para a corda de cima, arrastando da casa 1 e 3 para a casa 3 e 4. Na corda 2 e 3. Na corda 2 e 3. Aí fizemos a primeira frase. A segunda frase eu vou arrastar da casa 4 e 5 para a casa 11 e 12. E vou tocar 4 vezes. E vou tocar 4 vezes. Depois toco 9 e 10. 7 e 9. E arrasto da casa 5 e 7 para 7 e 9. Então, ficou assim, ó. Agora vou passar para o par 1 e 3. Tocando aqui na casa 2. Mas antes eu arrasto qualquer lugar aqui para a casa 2. E toco 4 vezes. Depois toco a casa 10 e 11, uma vez. 9 e 8, uma vez. Então ficou assim. E depois da 8 e 9, passando para a casa 7 e 7. Só que não vou tocar junto. Vou tocar a terceiro par. Depois do primeiro par. E depois a quinta corda solta. Passo para a casa 5. Toco o terceiro. Depois do primeiro. Depois solto. E 5. Passo para a casa 3 e 4. Toco. Terceiro par. Toco. Na casa 4. Depois a corda solta. Passo para a casa 1 e 2. Troco. 1. Depois o 2. Depois a corda solta. E depois toco 3 e 4 junto e arrasto. Então ficou assim. Agora vamos repetir toda a frase. Mas no final. Depois dessa parte. Eu vou terminar diferente. Vou tocar aqui. No terceiro quarto. Par. A casa 7. Mas vou tocar a baflã. Depois toco a nota. A corda 2. E a corda 5 solta. Depois 5. A corda 2 solta. E a 5 solta. 3 e 4. Depois 2 solta. E 5 solta. E. E. 2 e 1. E depois. 0 e 0. Então ficou assim. Agora vou finalizar. Fazendo essa levada aqui ó. 5. Solta. 2 solta. 2 solta. 2. 4. A corda é assim. 5. Depois. Corda. 4. Solta. E. 2 solta. Passo 2 e 4 novamente. Aqui. A corda. 4. E passo pra casa 3. A corda. 3. E toco 4. A corda. 4. E arrasso pra casa 12. Então ficou assim ó. 2 solta. 3. E. 1, 2, 1. 5. 5. 5. 4. 6. 6. 7. 9. 9. 10. 11. Amém.